Olá, o STJ entendeu que não é obrigação do plano de saúde custear o procedimento de fertilização in vitro se houver exclusão expressa no contrato. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia considerado essa obrigação por entender que a técnica faz parte da previsão do planejamento familiar, que é estabelecido em lei. Mas para os ministros, determinar esse custeio pode trazer desequilíbrio econômico-financeiro, prejudicando a viabilidade do sistema privado de saúde e dos próprios segurados. Mas já em uma outra decisão, uma operadora de plano de saúde foi condenada a arcar com a troca de prótese mecânica para um paciente amputado. Ele passou a usá-la após um acidente de moto e, depois de um tempo, o médico indicou a necessidade da troca, porque ela começou a gerar dores intensas e até risco à saúde do paciente. Foi comprovado que os problemas surgiram por conta da cirurgia de amputação, custeada pelo plano, e os ministros então consideraram que é obrigação da empresa pagar pela nova prótese. E o jogador do Esporte Clube Bahia, José Hélder Pimentel da Silva, foi condenado a pagar R$ 137 mil para o empresário pela ruptura de contrato de representação. Isso porque, durante a vigência do acordo, o jogador assinou um outro contrato com uma empresa de agenciamento esportivo. O Tribunal Arbitral do Esporte, que fica na Suíça, condenou José Hélder a indenizar o empresário, mas ele não fez o pagamento. Agora então, o STJ homologou essa decisão, entendendo que não há ofensa à soberania nacional, à dignidade da pessoa humana ou à ordem pública brasileira. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho